Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que os ritmos do Professor Brito Brasil que eu adquiri funcionam muito bem aqui na linha PSR 750, assim também como qualquer linha 50 da Yamaha. Vou mostrar para vocês aqui, acessando aqui no pendrive. Eu baixei os ritmos, criei uma pasta chamada Ritmo Ricardo Brito no pendrive, coloquei os ritmos aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês, tocando o ritmo da Yamaha Batista. Todas as variações. Break. Finalização. Funcionando muito bem, o ritmo muito bem feito, por sinal. Vou mostrar o outro Brega do Brito. Brega do Brito. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, como vocês acabaram de ver, os ritmos do professor Brito muito bem feitos, funcionando na linha PSR 750. Um abraço galera, até mais.